Olá a todos, sejam bem-vindos a sua web tv angolana, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Compartilhe o link da notícia para que outras pessoas possam ficar ligadinhas nas novidades do BBB19 Aconteceu na tarde deste domingo o almoço do anjo de Isabela Após umas mensagens emocionantes da família de Isabela, ela e Carolina decidiram comer e conversar um pouco sobre o jogo Nessa conversa o nome Tereza veio à tona Carolina disse que ficou com vontade de falar umas verdades Isabela perguntou para quem? Foi para Ariane? Para Elana? E Carolina disse não para Tereza no momento em que ela disse que ela se sente sozinha no jogo e que ninguém daria o anjo para ela Eu queria dizer, foi bem feito, você quis assim, então não reclame O que vocês acharam da postura de Carolina? Comente, compartilhe e fique ligadinho no nosso canal Essas outras informações você acompanha aqui na sua web tv angolana Fui galera Sábado à noite, balada cheia, ficar em casa é difícil